Tem também um ciclo vicioso, não tem, Ilona? Não sei se você me corrige se eu estiver errada. Mas os livros, eles são aprovados e são feitos por professores que estão em universidades que normalmente aprenderam o que os livros já ensinaram. Fica um ciclo ou não? Não, é o seguinte, é muito difícil fugir da má qualidade da doutrinação. É difícil fugir, mas não é impossível, tá? Por quê? Porque quem dita o edital que controla 90% do mercado é o Ministério da Educação. É o tal, excuse my French, mas é aquele máximo do processo da linha de produção. Shit in, shit out. Você põe porcaria na matéria-prima, sai porcaria no final. Então, você tem que desenhar bem o edital. O edital tem que dizer várias coisas e tem que seguir algumas coisas que já existiam antes. Você também não pode reinventar do zero certas coisas. Mas eu fiz um estudo recente sobre livro didático, até em cima da questão do livro didático do ensino médico, que está pavoroso, pavoroso. Vai ser um efeito deletério nas escolas privadas. O pior é a história, é português. Já explico. Mas então, o que acontece? Então, você tem... O Mac Dalton faz o edital, controla a qualidade daquilo que é a resposta das editoras para o edital. E o mercado que não está nesse edital é desse tamaninho. Porque o que as editoras fazem? Então, não se enganem vocês que têm filho de escola privada. A maioria dos livros é o mesmo livro que foi produzido pela escola pública, que só trocou a capa e foi parar na escola do seu filho, que custa 5 mil reais por mês. Tá? É a mesma coisa. E o livro didático é a ferramenta de qualidade. É a ferramenta de qualidade dentro da sala de aula. Porque o professor pode até dar uma incrementada, etc e tal. Mas o que organiza a sala de aula é um bom livro didático, um bom material didático.